Bom dia, recording in progress, bom dia, não me estou a ouvir, não? Tenho que falar mais alto, claro, para me fazer ouvir. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que muito me honra, estar aqui com grande prazer, fazendo uma homenagem aos heroicos defensores do património que nos recuados anos 80, sobretudo na região do Oeste, iniciaram no país um processo das associações de defesa de património célebres à DEPAS, que na altura, muito motivadas por um grande nome da história da arte em Portugal, o professor Henrique Pais da Silva, e que tiveram aqui na região personalidades muito fortes para o desenvolvimento da atividade de defesa do património, para não falar de outros, ou aqui em Alcobaça, eu não me lembro concretamente, mas de Alcobaça, o doutor Rui Rasquilho, que para alguns ainda será referencial, relacionado com o museu e com outras atividades, para além de diplomata e de aumento de cultura, poeta, etc. Também o meu querido amigo já falecido, Vasco Massapina, alentejano, e que, de facto, as ADEPAS foram um fenómeno que deixou trabalho, trabalho que julgo bem estarmos na presença da fortificação dessas sementes neste já recente ano de 2022. Quero, além do mais, pessoalmente, agradecer aos presidentes da município e da associação, e a todos os colaboradores, o facto de tão diligentemente terem organizado e acompanhado a participação de todos nós neste encontro. O que é que eu posso trazer-vos relativamente à experiência que me foi pedido que comunicasse? Eu estou relacionado com a Praça Forte Almeida, vai para 17 anos, relacionado profissionalmente, vai para 17 anos. A primeira vez que eu conheci Almeida foi com um velho arquiteto, meu amigo, da cidade do Porto, que me levou a Almeida, numa longuíssima viagem de horas do Porto lá, para se inscrever no livro de técnicos da Câmara Municipal, que era uma exigência que se fazia em 1960. Havia um livro de técnicos, de projetistas. E então ele tinha que instruir um processo para licenciar lá no Conselho, e foi, ele levou-me para eu fazer companhia. Eu era um jovem estudante e fui com ele. Quando chegámos à Câmara Municipal, bom, entrei numa cidade, uma cidade militar, que tinha portas que se fechavam à noite. Ainda naquela altura, Almeida fechava as suas portas à noite. Essas portas ainda existem e foram recuperadas. No primeiro ano em que eu lá estive a trabalhar, estavam a cair. São portas com mais de 200 anos e que estão impecávelmente a funcionar. E, curiosamente, o livro de técnicos da Câmara Municipal tinha uma assinatura que ele pediu ao chefe da Secretaria que lhe dissesse de quem se tratava, uma vez que era o que inaugurava a lista dos técnicos projetistas. Eu disse, ah, não, esse aqui é o barbeiro que costuma meter cá os projetos. O barbeiro ainda, além de tirar dentes, também metia projetos de arquitetura na Câmara Municipal. Estes desmandos andaram até muito tarde, no nível do nosso subdesenvolvimento, a condicionar o património que nós fomos perdendo. Almeida não perdeu assim muito porque, como Almeida está fora de todas as rotas, por uma questão de defesa. Se repararem bem, Almeida não tem nem comboio, nem estrada nacional, tem uma EN2. Não tem autostrada, passa, não tem nó sequer na proximidade de Almeida, no paralelo de Almeida. Não há um nó da autostrada. Aqui vai tudo para Salamanca ou para Cidade Rodrigo, para Madrid. E porque era necessário defender uma máquina de guerra que foi extremamente importante até que aconteceu a grande batalha que relaciona, aliás, com o Bom Barral, que é a terceira invasão francesa. O Bom Barral foi mais cedo, foi com o Vimeiro e a Rolissa, mas é no tempo das invasões francesas que se justifica, por último, a existência de uma extraordinária máquina de guerra que já nessa altura, para o estilo de guerra que estava em curso no começo do século XIX, que estava em curso de guerra que estava em curso no começo do século XIX, de centenas de milhares de homens movimentando-se na Europa, desde os Urais até a Rolissa, não é? Centenas de milhares de homens movimentando-se pela Europa. Quando aconteceu a última grande batalha de Almeida, em 1810, na terceira invasão, foi preciso ir buscar os franceses para nos pôr em cerco. Porque o Napoleão tinha inventado uma nova forma de fazer a guerra, que era desprezar aquelas coisas já obsoletas que estavam para lá para nos defender. O que é facto é que a fortaleza está num ponto extraordinariamente importante, que é o atravessamento de um rio, o rio Coa, tem uma ponte, e era necessário que as tropas passassem nesse ponto para invadirem e irem em direção a Coimbra. Aliás, depois tiveram a célebre derrota do Bussaco, logo na sequência, do esforço e do sacrifício de Almeida. Mas já nessa altura, Almeida teve que barrar a passagem das tropas, comandadas por uma cena no atravessamento do rio Coa, porque as tropas de Napoleão tinham, por isso simplesmente, passado ao lado. E a partir daí, tudo se passou ao lado. Há uns episódios da Guerra Civil, das lutas liberais, em que a fortaleza serviu de prisão para os liberais, para meter lá dentro os liberais. Mas nunca mais funcionou como instrumento de guerra. E, portanto, tudo parou. Parou no tempo. As portas continuaram a fechar-se à noite para proteger os cidadãos que lá estavam. Muito mais tarde, voltei à Almeida como profissional para assessorar o município. As portas já estavam meio escangalhadas, já não fechavam. E já não havia gente dentro da fortaleza. A fortaleza da Almeida, a Praça Fortalmeida, que no tempo do Napoleão chegou a ter 6 mil pessoas dentro das muralhas. Hoje tem 60 pessoas. Não há uma criança a correr nas ruas da Almeida. E a autarquia local, ao longo dos anos, resolveu fazer o progresso. Fartos daquela velharia, que era aquela extraordinária mole de construção, resolveu fazer o abandono da Praça Forte, pondo o centro de saúde lá fora. Escolas primárias, duas que havia, desapareceram. A escola do ciclo preparatório juntaram-se naqueles agrupamentos. Agruparam-nos longe, 3 quilómetros de distância, lá no meio de um descampado. A única coisa que existe, do ponto de vista institucional, dentro da Praça Forte da Almeida, é a Câmara Municipal. E o tribunal, um pequeno tribunal de comarca, que era também um edifício militar. Mesmo os outros edifícios militares foram sendo abandonados, começaram a não ter função, e há 17 anos, quando eu cheguei lá, propus-me recuperar algumas dessas coisas com políticas muito pequenas de recuperação e de reabilitação. A ideia central que foi inventada na altura foi criar uma coisa pomposa chamada Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida. Você ama, ou ama, ou deixa. E o presidente da Câmara, na altura, agarrou a ideia e montou uma estrutura que funciona hoje. Hoje funciona. Recebe visitantes, edita publicações temáticas, porque a minha ideia era conduzir as coisas no sentido de vir a obter para Almeida um fator de desenvolvimento que ou é exógeno ou com aqueles produtos endógenos, naquela coisa que a gente fala, ainda por cima, numa situação muito depauperada do ponto de vista da riqueza, não é? Não estamos no Oeste, não estamos naquela abundância de água e de vegetação. Bom, é o mel, pronto, é o leitinho das cabras e das vacas. Nas vacas também já, das ovelhas e tal, fazem uns queijinhos e tal. Sim, tudo isso é muito importante e tem já alguma expressão local. O vinho, entretanto, também cresceu um bocadinho ao nível das adegas, das casas rurais que foram sendo recuperadas e há uma rede também de enologia muito interessante na região. Mas não é isso que justifica a manutenção de uma demografia que está a exaurir recursos de pessoas. Não há uma criança em Almeida na rua. Eu comecei a dar-me conta disto há meia dúzia de anos. Ia lá e andava a procurar... Vou ver se hoje vejo um catraio na rua. Não vejo... Há mais de meia dúzia de anos não vejo uma criança a correr na rua. Isto tudo é um preâmbulo para vos dizer qual foi a ideia. A ideia foi instalar aqui, naquela fotografia que vem ali, aquilo são as portas. Em primeiro plano vê-se a porta exterior de São Francisco, lá em Santo António, onde está instalado o CEM e depois, em segundo plano, a porta interior, que nas fortalezas avalortadas, geralmente as portas são defendidas por um elemento exterior, chamado revelim. E, portanto, há portas duplas. E é aqui que está instalado o CEM. Almeida é uma estrela, uma estrela quase perfeita, num plano alto, que é o fim da meseta ibérica, ou o começo da meseta ibérica, como quiser. Ao fundo, à esquerda, fez-se o ponto mais alto da região, que é o Monte de Arafat. Monte de Arafat, quem me ensinou foi Vasco, o Adriano Rodrigues. Arafat quer dizer farol, é por isso que o líder palestiniano se chamava Arafat. E nós chamamos Marofa porque é do farol. É a Serra da Marofa, lá para cima está Castelo Rodrigo, e depois está, logo ali, começa, um pouco antes do meio caminho, começa Foscoa e o Val da Pintura Rupestre. Este ecossistema é muito árido, é muito desprovido, mas tem recursos extraordinários. A quilómetro e meio de distância de Almeida, no Val, existe uma exploração termal extraordinariamente equipada, mas que não se comportou com a hotelaria necessária, de modo que temos espaços extraordinários, temos de vichis, temos escoceses, temos essas coisas todas, piscinas, não sei o quê, mas as pessoas não têm onde ficar. Porque o programa daqueles fundos, não sei o quê, foi gasto dessa maneira, e depois não quiseram, ou não conseguiram levar os fundos, para oferecer o hotel também aos hoteleiros. Já se oferecia as termas renovadas, todas funcionais, bonitinhas, do melhor que há, que ninguém conhece. Alguém conhece as termas da Fonte Santa de Almeida? Ninguém. Eu vou lá, de vez em quando, fazer umas massagens e tal, mas é porque sou já velhinho e tal. Esta estrela é única em termos da nossa historiografia da arquitetura militar. E é das poucas formações em estrela do Ocidente Europeu. Existem umas que são ligeiramente posteriores desta, porque esta que a gente diz que é à Vobã, mas é anterior ao Vobã, o Célio Marchal, engenheiro de Luís XIV, que fez a grande reforma da fortificação das fronteiras de França. E então, aqui temos um perfil visto geralmente de uma zona em que não é observado, mas curiosamente é na estrada que vai para a terra do Ocidente Europeu. A maior partida fica nas costas daquela vista superior e é este perfil, que é um perfil muito característico e um dos mais característicos da fortificação avalortada em Portugal. Isto para vos falar da importância enquanto objeto patrimonial da Fortaleza de Almeida. E a outra fotografia está um pouco mais pormenor daquilo que vimos no slide inicial. As instalações do Centro de Estudos vieram a ser o motivo porque estas portas, estas portas exteriores de Santo António fossem recuperadas. Porque, podem não acreditar, mas naquela altura que eu cheguei lá tinha dois dedos de musgo. As paredes tinham dois dedos de musgo. Havia infiltrações por todo o lado. o sistema de construção deste edifício. Isto é um quartel. As portas são quartéis. Chamam-se corpos de guarda. E têm aquartelamentos. Têm zona da doana, têm zona de prisão para os inimigos, têm zona dos oficiais e têm zona da tropa dos soldados. Portanto, são pequenos, grandes quartéis. Aliás, o maior quartel de Almeida está exatamente na porta que se vê à direita, na porta interior de Santo António, que tem a maior, o maior espaço construído de Almeida. Está naquele, não parece que está lá nada, mas está lá a maior sala de Almeida. que está meio abandonada. Hoje, quem tomou conta dela foi o CIEMA, que estende, nessas instalações maravilhosas, a sua ação. Ora bem, porquê que foi escolhido o CIEMA, o Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida? É preciso haver uma razão para uma escolha. E a razão da escolha é que nós estamos na presença de um conselho que é o único conselho que tem não um, nem dois, mas três castelos no livro das Fortalezas de Duarte Armas. não sei se o livro das Fortalezas vos diz alguma coisa. Duarte Armas também foi para a fronteira, portanto, não passou aqui no Oeste, embora depois a terceira tivesse vindo desenhar, não só a Barcelos, mas também Sintra. E Sintra, se calhar, passou por aqui, porque aqui era mais andadeiro. O livro das Fortalezas é um monumento da nossa história, é único em termos europeus, e tem três castelos representados no território que hoje pertence ao município de Almeida. Nas imagens do meio está o Castelo da Almeida, só o Castelo da Almeida, não estão os outros, os outros dois são Castelo Bom e Castelo Mendo. No mapa da direita está o percurso que fez o Duarte Armas, começou em Castro Marim e foi sair a caminha e em oito meses desenhou duas vistas, uma planta com medidas, como vamos ver no caso do Castelo da Almeida, acompanhado de um só ajudante, não tinha nem computador, nem net, nem fax, nem essas coisas, não tinha, e ainda hoje eu consegui reconstituir o Castelo da Almeida que é uma ruína, é uma ruína, tem os fóssemos ainda conservados, que é uma reforma manuelina, conseguir construir, por causa desta planta que tem as medidas lá todas, a gente depois consegue saber quais são, quanto é que media a vara, quanto é que media o pé, e quanto é essa coisa toda. E à esquerda temos um documento que é a nossa Carta de Identidade, nacional, provavelmente, que é o Tratado de Alcanices. O Tratado de Alcanices define a fronteira de Portugal e foi celebrado por Dom Dinisto, está aí o retrato dele em Odivelas, agora levantaram a tampa para ir lá ver como é que estava, como é que estavam os restos mortais, parece que o espólio é muito interessante, os arqueólogos não estão todos satisfeitos. Ainda bem, o nosso rei Dom Dinisto é um rei extraordinariamente afortunado, o cronista do reino, o Rui de Pina, é um homem que não precisou de inventar grandes coisas, de mentir muito, para dizer para que ele foi um rei como não tivemos outro. aliás, o Dante, na Divina Comédia, cita Dom Dinisto considerando-o como um rei rico. Nós, porque... E, de facto, era muito importante casar com a Dona Isabel, Dragão, e... e teve muita importância na cena internacional. Tanta importância que conseguiu manter durante uma longa vida porque se viria o reinado. Ele reinou quase 50 anos, o que é absolutamente esdrúxulo para aquela época, conseguiu doar uma linha de fronteira que se mantém até hoje. É a fronteira com o tratado mais antigo em funcionamento, em vigor, no mundo. E só por isso nós portugueses devíamos andar para aí a dizer isso em vez de dizer que temos o Cristiano Ronaldo. Pronto, também devíamos dizer que temos o Cristiano Ronaldo. Mas devíamos dizer isso porque isso identificamos e o Cristiano Ronaldo também vai acabar, não é? É a lei da vida. A importância destes factos dos castelos mediaveis que são reformados no tempo de Dom Manuel e que agregam uma quantidade de outros castelos que são disputados entre primos na definição da reconquista cristã com o Reino de Leão e juntamente com Castelo Bom, Castelo Mendo e Almeida. Existe Castelo Rodrigo, Castelo Melhor, Vila de Toro, Vilar de Toro, Sorteia, uma quantidade de castelos, eu tenho aqui a lista mas agora estou com dificuldade em localizá-lo, faz com que esse território tivesse uma beligerância durante muitos anos que se pôs como com o Tratado de Alcanices, nas chamadas Terras de Ribacoa. As Terras de Ribacoa são um assunto resolvido no fim do século XIII de uma forma eficiente e que permanece e é por causa a chave da nossa fronteira são é a política das Terras de Ribacoa que foi conduzida e fixada porque as coisas podiam ter mudado o que é facto é que a situação foi politicamente fixada por via de casamentos e por via de outro tipo de realizações de acordos entre o reino de Leão e de Castela e o reino português e que estabeleceu fixou esses limites como um dos fatores identitários de de Portugal enquanto Estado a criação do CM é qual é o objeto qual é o objeto patrimonial que nós vamos trabalhar e o que se tornava evidente nós vamos trabalhar a fortaleza precisava de auxílio era preciso arranjar projetos era preciso discutir ações de reabilitação porque não é fácil não há carimbos aquilo que se quiser aplicar num monumento como a Praça Forte Almeida como sendo estatuído como estando estando à partida correto não tem que ser correto é preciso averiguar porque não há carimbo não há projeto tipo e a escolha desse tema foi alicerçada nesse complexo de razões históricas onde o fator primordial é a história efetivamente a nossa identificação com a memória com a memória daquilo que ainda existe e que pode ser recuperado para fazer avançar cotidianamente modernamente o conhecimento nós sem história sem memória não existimos não é? quer dizer somos somos uns ovnis que andaremos por aí mas sem memória não teremos essa capacidade de nos situarmos no tempo e no espaço portanto essa é a razão da escolha do tema aliado às fronteiras já surge à recuperação da praça forte a importância da ideia de definir a fronteira e uma das uma das coisas que se fez aqui nós vemos temos as duas portas em cima temos a porta de Santo António com o grande revelinho de defesa da porta o CEAMA que vimos no slide anterior é aquele edifício é este edifício que está em cima junto do fosso e existe outra porta Almeida só tinha duas portas a porta de São Francisco esta cá em baixo a porta dupla de São Francisco e a porta de Santo António quando eu fui a Almeida a primeira vez no tempo no tempo do meu amigo falecido arquiteto Cassiano a Estado Nacional entrava-se por uma parte e saía-se por outra não havia não havia autocarros que passassem a Almeida nem 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 caminhões porque não cabiam na porta e foi isso que levou aqui mais tarde se fizesse a saída de quando tal como Roma ficou com uma cidade aberta fizesse a saída para o exterior e matássemos o organismo que existia dentro de portas esta é a entrada da porta exterior há aqui uns vãos que dão para aquilo que se chama o caminho coberto que é um dispositivo que é único na Europa é um dispositivo de proteção que está fora do fosso e é único na Europa eu devo dizer-vos que quando fui conhecer a obra mais aprimorada de Vauvain que é Nois Frizaque na Lorena e via sempre as plantas lindíssimas do octógono de Nois Frizaque eu estava sempre à espera de conhecer como é que era o caminho coberto o caminho coberto são dispositivos de ataque rasante para o campo é por isso que as fortalezas têm sempre espaço as fortalezas abordadas têm sempre espaço à volta vazio que era para fazer tiro e inclinado o chamado glacis quando cheguei a Nois Frizaque não tinha não tinha caminho coberto porque o bombardeamento da Segunda Guerra Mundial eu não vou dizer nada vamos dizer que são 5 minutos o bombardeamento da Guerra Mundial tinha destruído completamente a inteireza do caminho coberto isto é para vos dizer que Almeida tem o caminho coberto mais completo da Europa e no seu estado original porque nem sequer foi restaurado hoje uma única vez roubaram umas pedras é que está também abandonado bom o que é que o CMA fez fez todo um programa de atividades científicas que agregou especialistas para refletirem sobre a fortaleza e a propósito da fortaleza e sobre as fronteiras e a propósito das fronteiras a produção foi centralizada na organização dos chamados seminários internacionais que eram pequenos congressos os chamados seminários internacionais da Almeida onde eram convidados especialistas para virem falar especificamente sobre os casos deles eu escolhia quem vinha porque me interessava saber a experiência de cada um e o contributo que essa experiência podia ter relativamente ao nosso caso estiveram em Almeida 25 nacionalidades diferentes tiveram 400 especialistas ao longo de 15 anos o ano passado em 2021 realizou-se o 15º seminário reuniram-se 400 comunicações estão publicadas numa revista que foi publicada em 25 números que tem 5 mil páginas com matéria relacionada com a fortaleza com a fortaleza a valor as fortalezas a valor a teoria e com as fronteiras e a história da evolução das fronteiras ao nível mundial eu vou correr os slides estou no começo das minhas notas esta é a porta de São Francisco de Santo António a porta interior de Santo António de que se falava vem à esquerda a maior sala existente em em Almeida aquela que está do lado esquerdo mesmo que está à margem e este é o centro de estudos de arquitetura militar são as plantas à direita e à esquerda temos as secções os cortes das instalações com os espaços que vamos caracterizar temos aqui a entrada com a passagem chamado trânsito que tem vários elementos seccionantes a porta exterior tem três portas ainda tem a porta de fora a porta dentro e tem uma porta levadiça metálica a meio que corre em guilhotina e num dos lados desse trânsito desse corredor foi recuperado e reabilitado essas salas que tinham dois dedos de musgo para fazer a instalação da biblioteca do arquivo em dois pisos com utilização de tecnologia também moderna foi utilizado o aço como podem ver mas sem digamos afetar a inteireza e a autenticidade do monumento pré-existente mas fazendo aquilo que existia antes que era um piso superior onde eram abultados os tropas que guarneciam a porta e portanto aqui faz-se a recepção o arquivo a biblioteca e as instalações de apoio e as visitações da fortaleza do lado esquerdo vê-se um desses aspectos ao contrário da visão de cima do lado esquerdo e de cima para baixo aqui vê-se embaixo para cima esses dois níveis e do lado direito a sala polivalente uma sala extraordinariamente utilizada muito utilizada que dá para 70 lugares sentados e uma vintena de lugares em pé em torno de uma grande lareira que fazia parte das instalações do acortilamento onde se realizaram dezenas de reuniões não só os 15 seminários internacionais geralmente com duração de 3 dias muito participados cerca de metade estrangeiros desses 400 cerca de metade estrangeiros desses estrangeiros cerca de metade espanhóis e brasileiros mas depois tem coreanos australianos já eram de todo lado de todo o mundo para falar em Almeida sobre sobre as fortificações abordadas paralelamente desenvolveu-se um programa que já começava a existir no começo da formação do CEEMA que era as comemorações do Cerco de Almeida o Cerco de Almeida foi aquele que nós fomos provocar os franceses para nos virem pôr no sítio pôr sítio é uma expressão militar punham no sítio acantonavam para impedir que as tropas avançassem contra o Wellesley contra o Wellington que o estava depois a esperar e a preparar a defesa na no Saco na Serra do Saco estas 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 comemorações que chegaram a ter quatrocentos participantes estrangeiros de uma vez só incluindo cavalos que vinham da Holanda e peças de fogo que vinham dos Estados Unidos e que eram todos aboltados em espírito militar na escola na escola como esta na escola na União das Escolas ou agrupamento de escolas bom degenerou um bocado naquilo que vocês sabem que são as feiras medievais e outras coisas quer dizer hoje existe uma espécie de indústria das feiras medievais aliás vocês aqui tem óbitos que é um dos exemplos que eu detesto daquilo que não se deve fazer em termos de promoção cultural mas há muitos anos óbitos para mim é um caso é um caso negativo exemplar daquilo que não deve acontecer em termos de proteção da cultura e agora vê-se as feiras medievais que são circos industrializados que andam a vender logicamente o seu trabalho e há algumas com grande sabedoria e qualidade mas que não tem nada a ver com a cultura com a cultura dos povos das comunidades e com aquilo que radica lá por isso é que vão morrer o cerco de Almeida está a morrer porque já há outros melhores porque Almeida não tem o pilim que tem que tem a feira não é? a feira resolveu ir copiar a Almeida então pronto a malta prefere ir porque a malta que quer é sensações fortes tudo mastigadinho e não pensar muito agora isso a cultura pensa muito uma das coisas que também serviu foi para defender a relação com todo o território eu não tenho tempo foi feito um plano estratégico entre outros estudos conjuntos com Cidade Rodrigo Cidade Rodrigo fica é simétrico da fronteira é uma grande fortaleza avalortada também e é um plano que deu indicadores muito importantes para a organização técnica da intervenção em de reabridação em Almeida só por uma questão de documentação esta é a planta mais antiga que existe em Almeida que tem a vantagem de ter projetos do nosso engenheiro Moro Manuel Manuel Azevedo Fortes de 1736 porque as outras desapareceram provavelmente no terremoto de Lisboa e finalmente queria dizer-vos que tudo isto serviu para ao longo destes anos circunstruindo a ideia de que há um património na fronteira que é um território de 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 baixa demografia de densidade populacional muito periclitante em grande parte desses 1300 quilómetros e quero só dizer-vos que a fronteira de Portugal com Espanha é das fronteiras maiores que existem na Europa entre dois países só vamos encontrar com perto de 1400 quilómetros na Finlândia com a Rússia e um pouco na Alemanha há também uma extensão de umas dezenas de quilómetros a nossa fronteira é uma fronteira entre dois países de grande extensão só 1300 quilómetros 1319 fora a questão de Olivença mas isso levava-nos muito longe e o que acontece é que foi trabalhado ao longo destes anos um dossiê que eu considero que ainda que o Estado português não faça aquilo que lhe convém que é promover a classificação da raia que a gente chama a raia as fortalezas abordadas da raia como património mundial ainda que não o faça eu tenho o orgulho de ter pertencido e coordenado as equipas que trabalharam no dossiê da candidatura é onde se resumem coisas que são do ponto de vista da história e da descoberta da técnica e da justificação para a sua razão de ser muito inovadoras para a nossa academia também está muito longe disto muitas vezes peço-vos desculpas de não ter atingido os objetivos mas não posso falar mais muito obrigado